É, mas tá ligado, bagulho que eu me garanto Badly de Natal Dá atenção que os meninos manda pesado É nóis que tá, muita positividade pra gerar nesse final do ano aí Quem dá na voz é o Broncos, original, neguinho, original Vagabundo nada, vagabundo nada, tá ligado, né Eu sou vagabundo nada, moleque Doido, sem limite, de leste ao oeste Rasgando nas fotos, chapado de canjo, maluco de whisky Eu sou vagabundo nada, moleque Doido, sem limite, de leste ao oeste Rasgando nas fotos, chapado de canjo, maluco de whisky Chapado de canjo, maluco de whisky Chapado de canjo, maluco de whisky O que hoje é 60, 60, no passado era 150 O que era cobre hoje, virou outro Que era estatística, já nome na agenda Hoje não sou noraridade Tipo a chazinha, estou na cidade Distinta, parece um atinto Todo lado que eu olho, tem sempre o do gringo Muitas telas deixando o caminho Com a promessa de um dia voltado Mas quando o domingo é suado Partiu, tô fugindo de papo de altar Nós não somos iluminados Porque é nóis que tá te iluminando Eu sou C, S, D, L, Z, M, Z, O Dot Ti, vi, soltra Mons, труfi Eu sou o vaga do mundo nato, moleque doido sem limite Direto ou oeste, rasgando o nosso faldo de gancho maluco Eu sou o vaga do mundo nato, moleque doido sem limite Direto ou oeste, rasgando o nosso faldo de gancho maluco Vai puxar o fundamento, vai puxar o fundamento Olha o nosso argumento, ó Maluqueiro nato, problemático, revolucionário E poético, mundo onde as notas têm, mas é mais que a pura personalidade Eles são o que nós têm, mas não compram a nossa originalidade Tudo era com os trinta e meio avenida sobre escura Vivo para ser trinta e fala assim que a porra da vida é dura Nós não se adequa moda, porque é tudo que é moda faça Nascido, cresci, foi uma louca distinta, moleque já vinte quebrada É isso, o nome do diabo é do supremo, por cima da nós Ensina como é que faz, nunca tão mostrando Enverte, espera, é sério, aqui não, rapaz Te avisei, seu bigode trouxe, do bode do moço, o cara tá boneco Vai pular nenhum, vai ser pegado, nos dois cadalos Bastão das meninas, tá no tré, gringado Nós chegou, a festa começou É sempre assim, nego, bode dos milionários Agora tu quer voltar pra elas, ela se responde em uma só voz Que é os passados, estou moleque já vinte quebrada Se envolve E quando nós chegou, a festa começou É sempre assim, nego, bode dos milionários Agora tu quer voltar pra elas, ela se responde em uma só voz Que é os passados, estou moleque já vinte quebrada E DJ, solta o som do pancadão Que eu quero ver essa morena engatar o chão Eu troquei meu coração num globo de data de 100 Viaja sem trocar, numa bela Mercedes-Benz Meu Deus do céu, mas que a calorinha não pega fogo E num sol de quarenta graus, um marro chá pro globo Eu tô te olhando a te mirar, eu vou me aproximar No papo certo, na mulher do gato, eu vou te levar Ela se envolve comigo, batonsa no pião E no final me roda um beijo puxando pelo portão Ei DJ, ei, solta o som do pancadão Que eu cheguei pra fazer tremer o chão Ei, ei, solta o som do pancadão Quem é pesado de verdade Música de trabalho, no final do ano essa daqui Graças a Deus, é a gente do Bronx É o Bronx pro mundo, moleque Descontrolado na pista, to de na beira O disfarçado, dois esquinas, sobrancelha Ela se perde, vinte, o moleque doido E na suíte, ela seduzindo o outro E foi mexer, aí trouxe o meu problema Pode enjeitar que a rocada é de cinema Pra completar do meu lado, uma morena Pra alternar, deixar a loira Não esquece, mas desculpe Despaque não dá nada, assim, assim Desa louca, amado, carinho Esse é o fim Mas aqui não dá nada, assim, assim